Oi meus amores, tudo bom? Começando mais um vídeo, nosso vídeo de Spadei. Parada obrigatória, pelo menos uma vez por mês neste canal, é o vídeo de Spadei. Então hoje a gente vai pegar todos os produtos que a gente tem em casa pra fazer um Spadei completo de cabelo, corpo, skincare e tudo mais. Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e bora lá! Já está tudo separado o que vamos usar hoje nesse Spadei. Gente, tem umas novidades, umas coisas diferentes aqui. Vocês não tem noção, tipo assim, vocês não tem noção. Bom, esse Spadei vai ser um Spadei pós-praia. Inclusive, o final de semana agora que passou, eu estava na praia. Então assim, o cabelo tá como, ó? Olha isso, gente, cabelo pós-praia. Não tem cabelo que aguente. Assim, eu passo óleo, eu passo living, eu saio do mar, eu lavo, né? Enfim, passo algum tipo de protetor térmico, desembaraço. Mas mesmo assim, o cabelo sofre um pouco mais, né? A exposição do sol, água salgada, água da piscina e tudo mais. Então, eu gosto de fazer um tratamento após. Bom, no banho hoje eu vou acidificar o cabelo, vou lavar, passar uma máscara e aí eu já volto aqui com vocês e os produtinhos de skincare e corpo já estão separados. Banho. Vamos lá, gente. Banho check, que delícia! Eu lavei o cabelo com esse shampoo e esse condicionador, que inclusive já está acabando, da Loquenz e essa linha Free Zero. É um shampoo e o condicionador hidernutritivo. Gente, pra quem fez algum processo químico ou pra quem tem frizz, simplesmente anotem essa dica, porque é maravilhosa. O cheiro, o cabelo... Gente, meu cabelo amou essa linha. Eu preciso de outra urgente, viu, Loquenz? Sela as cutículas e mantém o cabelo disciplinado. E aí eu apliquei o acidificante. Muitas vezes o cabelo, né, ele tá precisando desse produtinho, porque ele regula o pH. Não é sempre, tá, gente? Eu acho que você tem que identificar se as suas pontas estão mais porosas e tudo mais. Eu gosto de passar o acidificante não tem um tempo certo. Não é tipo, ah, uma vez na semana, uma vez ao mês, uma vez a cada dois, três meses. Não tem. É de acordo... Eu consigo perceber o meu fio quando ele tá precisando de acidificante. O meu cabelo era o que me auxiliou, né, na época. Eu lembro que o meu cabelo tava bem poroso. Ele falou assim, ó, vamos usar esse aqui. Eu lembro que na época era da marca Capró. E esse aqui é da Soft Hair. É maravilhoso. É uma opção até mais em conta do que o da Capró. E é muito bom, viu? Então, muitas vezes o seu cabelo tá com aquelas pontas muito porosas e tals. Tá precisando de regular o pH. Aí, agora, uma coisa que eu tenho usado bastante é esse tônico. Ele é da Salve. Ó, o meu tá na metade já. Ele é maravilhoso. É um tônico anti-queda. O cheirinho dele é um cheirinho de bebê. Será que no último Spadeu eu usei? Gente, não sei. Mas, assim, estou usando todo dia. E ele é um produtinho pra gente aplicar aqui na raiz, sabe? Cuidados com a raiz. Muitas vezes a gente só lembra do comprimento e esquece da raiz. Então, ele ajuda pra queda capilar. Meu cabelo não é um cabelo que cai muito, viu? Mas, é porque eu cuido, né? Tomo vitamina. E aí, com esse tônico, ele tem caído menos ainda. Então, eu aplico assim e faço uma massagenzinha na raiz. Cheirinho de bebê, gente. Cheirinho de Giovanna Baby, sabe? De aquele perfuminho mamãe bebê da Natura. Uma delícia. Dá salve. Ele tem biotina, pantenol, extrato de alcaçuz, baicalina. E ele reduz a queda e promove o crescimento de novos fios. Então, assim, cuidem da sua raiz, tá bom? E de dentro pra fora, também com vitaminas. Peguei a escova de cabelo. Agora eu vou passar um Livin. Esse aqui é novinho, ó, gente. Vou testar com vocês. Essa linha da L'Occase tem Livin também. Mas eu vou testar esse aqui de Eudora. Minha mãe que não assiste esse vídeo tentando abrir com dente, viu? Sabe da série Coisas que a mãe dá bronca? Minha mãe sempre dá bronca. Não é pra abrir as coisas com dente, senão quebra o dente. Redobrem o cuidado. Vou colocar essa faixinha de skincare, que eu não tô entendendo como é que ela é, gente. Eu acho que ela tinha um lacinho e ela saiu aqui e tá me confundindo. Agora vamos começar com o nosso amado skincare. Gente, vou começar com esse sabonete. Ele é uma espuma de limpeza da Dermotivin. Essa é a versão pra pele muito oleosa e acneica, né? É meu tipo de pele. Se bem que eu tô com a pele, ó, bem tranquila de acne. Graças a Deus. Mas, gente, é assim, ó. É um loop, né? Me mexe, eu tô aqui chorando as pitangas porque aparecem umas acne na minha pele. Minha pele é sensível a marca. Esse aqui, ele tem ação secativa anti-acne, desobstrução dos poros, combate cravos e espinhas com aço salicílico. Gente, promete tudo que a gente quer, né? Tudo que eu quero. E ele é espuminha. Eu adoro. Eu amo sabonetes da Dermotivin. Ai, é uma espuminha cremosa que eu amo. Nossa, essa versão eu nunca... Gente, que delícia. Cheirinho de Lush. Me lembrou aquelas Bath Bombs da Lush. Sabe aquela marca Lush, gente, que não tem mais? Nossa, que delícia. Não estou exagerando, gente. Primeiras impressões. Eu já usei muitos da Dermotivin. Tem o roxinho, que é pra pele seca, quando eu fiz ácido. E o verdinho, que é pra pele mista. Minha pele é lavaria entre mista e oleosa. Tem um leve cheio de laranja, um pouquinho de ervas, assim, sabe? Uma mistura muito boa. Não sei o que é a fragrância. Se tiver alguém aí da Dermotivin, fala. O Bia, é disso aí. Essa versão é salix. Gente, que delícia. Agora eu vou deixar agir aqui um pouquinho, pra gente poder pegar esse efeito de ação secativa e tal. Os ácidos salicílicos, né? Se a gente enxerga muito rápido, a gente não consegue. Então, nossa, já amei. Que maravilha. Ai, eu amo skincare, gente. Vocês amam a Spadei também? Vocês amam skincare? Eu sei que eu estou construindo uma tropa de Biazettes apaixonadas por Spadei e por skincare. É isso que eu quero. Que vocês amem o autocuidado e que vocês amem cuidar da sua pele. Ai, que delícia, gente. Só de lavar o rosto já tá uma delícia. Aí, o que eu vou fazer? Vou esfoliar o meu rosto hoje, porque estou sentindo a necessidade. E eu vou usar esse esfoliante, esse que eu já usei com vocês, que é da Nivea Acne Control. Esfoliante diário. Esse aqui é aquelas partículas de gel. Não é aquele esfoliante arenoso. Então, eu acho que ele é mais, tipo, mais tranquilo, sabe? Não é esfoliante muito pesado. Aqui eles falam, ó, que pode. É esfoliante diário. Acho que por conta disso, né? Mas eu costumo fazer o esfoliante uma vez na semana. Eu acho que é mais do que suficiente. Tem uma textura como se fosse de um gel cremosinho, sabonete. E você sente essas partículas, mas ele não é seco, sabe? Ele não é arenoso. Então, por isso que ele é um esfoliante diário. Eu gosto bastante dele por conta dessa textura mais soft, sabe? Mais suave. Agora eu vou deixar ele também em uma seguidora falobia. Passa o esfoliante e deixa de um pouquinho pra depois você enxaguar. Vou fazer isso, tá? E eu vejo todos os comentários de vocês, tá, galera? Então, continuem comentando. E esse também tem ácido salicílico, ácido hialurônico. Então, ele é um esfoliante que já tem esse efeito aí de alguns ácidos que não são tão pesados, né? São mais suaves pra você aplicar na pele. E, gente, vou aproveitar, vou hidratar o meu corpítio com isso aqui, ó. Essa belezura. Vou ser pra vocês no vídeo de comprinhas de farmácia e perfumaria. Gente, sete belo puro. Vocês têm noção? Aquele cheirinho, quando você abre uma bala sete belo e coloca na boca? Ou alguém, melhor. Quando você sente aquele cheiro, você sabe que a pessoa tá comendo bala sete belo. É muito bom. É doce, óbvio, né, gente? Eu quis esperar de um hidratante de bala. Então, é doce, mas é muito bom. Muito bom. Daquem de siberenice. Fica a dica, eu adoro essas coisinhas diferentes, assim. Sou apaixonada e quando eu vi isso, eu pirei. E aí, uma seguidora perguntou. Bia, o que você tá fazendo? Como você consegue hidratar o corpo no calor? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu hidrato no calor. Porque esses dias tá quente, né? Agora até deu um pouquinho uma diminuída. Mas tá quente. É as aqui, ó. Cotovelo. É assim, tá? Hidratação dos dias mais quentes. Gente, passar hidratante com muito calor, a gente fica suando mais, né? Aí eu venho aqui, ó, no joelhinho. Passo, igual eu passei no cotovelo. No outro, dou uma descida, assim, ó, na canela. Não consigo passar mais do que isso. Em dias muito quentes. Não quer dizer que no calor eu não passe. No calor eu tenho que passar, principalmente porque a gente se expõe ao sol e nada como hidratante. Mas, gente, quando tá muito calor, a gente fica com mais calor. Parece que a gente fica grudando, né, com hidratante. Então eu faço assim, né? Que a gente tem que passar nas zonas mais secas, né? Porque a gente usa muito shorts, muito salha, muito vestido no verão. Então não pode deixar de hidratar, né? A ponta do narizinho e aqui a testa, ó, tá até com aquele glow natural. Sabe o que é isso? Pele bem cuidada, meu amor. Eu não falo pra vocês se cuidem. Porque só se cuidem. Porque faz bem. Olha isso, você olhar pra uma pele e falar, tá dando gosto. Vissosa, com aquele glow natural de saúde, bem cuidada. Gente, agora eu vou pra esse tônico purificante. Eu acho que eu usei uma vez ele, mas assim, não tô me recordando. Algum espadei da vida eu usei com vocês, enfim, né? Esse aqui é da Rica e ele também é pra peles acneicas e oleosas. Uniformiza o tom e a textura da pele e reduzindo marcas de acne. E temos mais ácido, ácido glicólico a 4% e efeito pré e pós biótico. Linha da Rica, que é essa linha Acne Defense. Hoje eu não ia fazer o meu truque do algodãozinho, parte o algodãozinho no meio. E eu amo que vocês aprendem tudo e não esquecem. E a gente aplica... Ai, esse tônico é gostosinho, lembrei do cheirinho dele. Não é aquele tônico muito forte. O tônico, gente, é um produto meio... singular, né? Não é todo mundo que precisa. Não é, assim, aquele item essencial no skincare, por exemplo. Teve uma seguidora que me perguntou, Bia, você acha que eu compro água micelar ou tônico? Ambos têm funções diferentes. Mas, assim, eu, por exemplo, uso muito mais água micelar. O tônico eu uso quando eu esfolio e se eu sentir necessidade, a pele estiver muito oleosa, sabe? Então, eu não uso todos os dias o tônico. Já a água micelar eu uso todos os dias. A não ser que eu decida demaquilar com lencinho ou com crisinói ou enfim. Mas o tônico, ele é um produto que ele é bom quando você esfolia. Porque quando você esfolia, é importante você aplicar o tônico. Mas não é um produto essencial pra todos os dias, tá? Mas, por exemplo, agora que eu esfoliei e apliquei o tônico, gente, a pele fica ainda melhor. Então, é um produtinho que eu gosto muito. Aí, agora, gente, vamos para máscara. Essa aqui é uma máscara de bambu, máscara de sabão africano purificante. Livre de parabéns, corantes artificiais. Ela é uma máscara da Kiss New York. Agora, a gente fica bem belíssima, só que não. E esse é o momento do Spadei, acho que é o meu favorito, galera. Depois da limpeza, o cabelo também gosta. Eu gosto de tudo, na verdade. Mas, depois da limpeza, a máscara, gente, como não amar uma máscara? Estou em um dia de home office que ninguém vai me ver, o que eu não vou gravar. Sabe? Que eu não vou fazer reunião, não vou gravar. Passa uma máscara. Entendeu? Num domingo, de boa, assistindo um filme, passa uma máscara. Gente, se eu apareço assim, você acha que eu tenho vergonha de andar assim no elevador do prédio? Não tenho. Eu apareço pra tanta gente na internet, não é a mesma coisa? Ou não, né? Pessoalmente é diferente. E é isso. Ai, que gostoso. Máscara check. 15 minutinhos e eu já volto com vocês. Pronto, gente. Eu até ia colocar essa máscara de olhos, mas eu acho que é um desperdício, né, galera? Já aplicou a outra, já sentimos aqui, ó, máscara de olhos, aí eu vou aplicar uma... Não. Deixa isso aqui pro outro dia. Então, aquele dia que a gente tá cansada e precisa estar pronta e tal, coloca ali na região da olheira, desinche, hidrata e suave as olheiras. Isso aqui também é da Kiss, mas a gente vai deixar pra outro dia. Bom, agora eu vou aplicar o hidratante. Eu tô gravando esse padei à noite, então eu vou aplicar esse aqui, que é da linha Luminous. Eu amo essa linha da Nivea e ele é noturno, né? Então, um produto noturno, tem ativos noturnos que a gente precisa usar só à noite. Tem uma fórmula com ácido hialurônico, ativador celular, que repara e fortalece a pele. E ao longo do tempo ajuda a reduzir visivelmente as marcas escurecidas. Resultados visíveis em quatro semanas. Luminous, ela é maravilhosa. Eu tenho ali o fluido, eu tenho o sérum Luminous, eu amo. Os meus já tão, tipo, praticamente acabando, né? Tá no finalzinho. Ó. Cheirinho de Nivea, uma delícia. Não vou desperdiçar, então vou pegar daqui sim, porque, gente, olha quanto produto que vem. Não. Ó, não dá pra desperdiçar, olha só. Uma coisa que a gente não é boba, né, gente? Não nasci pra ser boba, então não vou jogar fora todo o produto aqui. Ao mesmo tempo que ele é denso, ele espalha bem, sabe? Aquele hidratante não denso, mas grossinho. Normalmente os noturnos são assim, mais grossinhos, né? Depois eu dou um feedback pra vocês. Mas o fluido e o sérum, gente, eu sou apaixonada. Eles realmente ajudam muito a uniformizar o tom da pele, né? Com as marcas escurecidas. Faz uma massagem aqui pra ativar a circulação. Gente, como é que eu vou saindo sem testar isso aqui com vocês? Vou testar agora. Isso aqui é um reparador, um aparador facial. Em formato ergonômico pra maior precisão. Aquelas, né? Vamos tentar tirar os pelinhos do nariz? Vamos! Que às vezes aparecem os pelinhos no nariz. É da rica, gente. Ai, já tem bateria. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Ó. Gente, será? Como que é isso aqui? Mas é uma canetinha. Achei muito mara. Muito mara. Pra levar em qualquer lugar. Com luz embutida. Para. Não, meu Deus. Ah, é. A luzinha acende aqui, ó. Ah! Eu amei. Pra levar em qualquer lugar, gente. Isso aqui tem que deixar na bolsa. Agora, pra finalizar, eu vou aplicar esse scrub, né? Esfoliante Balm da Burt Bees. Que eu amo. Acho que eu usei no último Spadei, né, gente? Isso aqui eu tô apaixonada. Sim, Liz Lent, estou apaixonada por isso aqui. É muito gostoso. Além de esfoliar, já vai hidratando. Hum, gostinho de mel. Eu gosto de comer tudo. E pra finalizar, na área dos olhos, eu tenho gostado muito desse Q10 de Nivea. Que é um serum. Wrinkle Filer. Eu vou aplicar assim e a parte de cima da pálpebra eu aplico com os dedos. Temos uma mulher com seu Spadei em dia. Agora eu quero que você, que esteja assistindo esse vídeo, pegue os seus produtinhos. Bora se cuidar. Tira esse momento pra você. Relaxa, sabe? O autocuidado é uma prática que a gente tem que ter diariamente. Não exige muito. Não é muito tempo. Se você está economizando tempo pra cuidar de você, você acha que alguém vai doar tempo pra cuidar? Então se você não valoriza a sua própria pessoa, não tira um momentinho, gente, é 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, que seja, uma hora, o que você tiver e puder, tire pra você. Faça seu Spadei, faça seu skincare diário, cuide do seu cabelo, do seu corpo, pratica atividade física. O autocuidado é uma prática de quem se ama. Então não deixe de amar a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Porque em todo lugar, em todos os momentos, pra estar com alguém, quem está lá, quem precisa de você, é você mesma, sabe? Então, é isso. Espero que tenham gostado de acompanhar o Spadei de hoje, as minhas dicas, os produtos, gente, cabelo Tamara, pele Tamara, corpo Tamara, tá tudo maravilhoso. Então é isso, amores. Se você gosta do Spadei, me conta aí o que você ficou ansiosa pra testar, o que você mais gostou do vídeo de hoje, o que você vai comprar pra testar. Comenta aqui, deixa o seu like se você gosta do tipo de vídeo, que é super importante pra mim, tá bom? E me indica pras amigas, galera. Bora bater um milhão nesse canal. Vai lá e manda pra sua amiga, ó. Segue a Bia Oliveira, que ela é muito gente boa. Segue a Bia Oliveira, que ela dá muitas dicas. Segue a Bia Oliveira, que ela vai te incentivar a se cuidar. Tá bom? Combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!